A importância da preservação dos patrimônios históricos e culturais. A preservação do patrimônio histórico e cultural é essencial para a manutenção da identidade de um povo e sua história. No Brasil, essa preservação é ainda mais importante, uma vez que o país possui uma vasta diversidade cultural e histórica, desde as culturas indígenas, passando pelos períodos colonial e imperial até os dias atuais. Os patrimônios históricos e culturais são importantes não apenas para a formação de uma identidade coletiva, mas também para a geração de renda e desenvolvimento do turismo. É possível observar isso em diversas cidades do país como Salvador, Recife, Olinda, Ouro Preto, entre outras, que atraem turistas do mundo todo para conhecerem sua história e cultura. Entretanto, apesar da importância desses patrimônios, muitas vezes eles são negligenciados e acabam sendo destruídos ou danificados por falta de políticas públicas adequadas. Além disso, a especulação imobiliária, a falta de conscientização da população e a falta de investimento em manutenção e restauração são alguns dos principais fatores que contribuem para a perda desses patrimônios. Por outro lado, existem esforços sendo feitos para preservar o patrimônio histórico e cultural. Órgãos como o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, e o Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, INEPAC, tem como objetivo preservar e proteger esses patrimônios, além de incentivar ações de valorização cultural e artística. Além disso, ações como o tombamento de bens culturais e a criação de roteiros turísticos que valorizem o patrimônio histórico e cultural são importantes para sua preservação. A educação patrimonial também é fundamental para conscientizar a população sobre a importância desses bens e incentivar sua preservação. Em suma, a preservação do patrimônio histórico e cultural é fundamental para a manutenção da identidade de um povo, a geração de renda e desenvolvimento do turismo. Entretanto, é preciso que sejam criadas políticas públicas adequadas, que incentivem a preservação desses bens e conscientizem a população sobre sua importância.